Música Como está? Tem muitas pessoas me fazendo uma pergunta repetidamente, diariamente, para eu revelar qual é o melhor chá digestivo na minha opinião. E nesse vídeo eu vou tirar essa curiosidade de muita gente e muitas pessoas vão ser beneficiadas através deste chazinho, como muitas pessoas gostam de falar. Eu sou o doutor Fernando Lemos, sou coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus. E antes de começar o vídeo eu te faço um pedido. Se você puder fazer agora, para não esquecer, clica onde diz curtir, dê um like, é importantíssimo para fortalecimento do nosso canal canal meu, o canal é teu, na verdade esse canal aqui o objetivo é trazer informação com comprovação científica para pessoas leigas, mesmo nós tendo milhares de colegas médicos que nos acompanham, o objetivo é para pessoas leigas. E o teu like é importantíssimo. E obviamente, se você gosta dos vídeos, compartilha, e não é inscrito no canal, clica onde diz inscrever-se, é gratuito, e você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas como essa. Pessoal, vamos lá. Só que eu sou obrigado, como cirurgião da parte digestiva, eu sou obrigado a fazer alguns parênteses antes de eu falar sobre chá. Ainda mais porque eu bato muito de frente, tanto em rede social, como com os meus pacientes, quando já chegam, entre aspas, manipulados por muitos médicos. Chá é bom? Chá é bom. Tem chás ruins? Tem chás péssimos. Cuidado por não ficar usando qualquer tipo de chá, que amigo, que vizinho, que parente, que alguém que esteja na praça vendendo chá e você utilizando, que tem chás que tem capacidade de matar uma pessoa, de dar intoxicação hepática, que nós chamamos de hepatite, muitas vezes causada por causa de substâncias que você acha que é, entre aspas, natural. Muito cuidado. Outro detalhe, porque eu vou falar sobre um chá digestivo, sobre digestão. E eu sou muito detalhista com o diagnóstico correto. Eu não saio dando chá para paciente meu sem eu primeiro fazer uma endoscopia, se o paciente tem muitos sintomas distépticos, tipo azia, refluxo, má digestão. Pedir uma ecografia ou tomografia do abdômen superior para dar uma olhada como é que está o fígado, como é que está o pâncreas, se não tem pedra na vesícula. Eu gosto sempre de pedir um exame de laboratório, para ver se não tem intolerância à lactose, se não tem intolerância à glúten, como é que está as enzimas digestivas do fígado e do pâncreas. Estou fazendo questão de falar isso para você, e até se você tem problemas digestivos, só essa introdução do vídeo vai ser um presente para você. endoscopia, ecotoma do abdômen superior e o exame laboratorial, com enzimas digestivas, enzimas pancreáticas, como eu citei há pouco aqui. Depois que eu vejo que o paciente não tem nenhuma patologia grave, não tem alguma coisa que tem que ser com medicamentos específicos, muitas pessoas vão dizer, doutora, eu nunca usaria um bloqueador da bomba de próton, tipo omeprazol, lanzoprazol, exomeprazol, dexlanzoprazol, porque é um veneno, porque tem propagado em rede social, isso é uma mentira. Se um paciente está com uma úlcera sangrante, se o paciente está com um helicobacter pylori, numa gastrite de moderada para grave, ou uma esofagite moderada para grave, você tem que usar um bom protetor gás durante um período curto. E também antibiótico para matar a bactéria helicobacter pylori. Se você quiser saber mais sobre a bactéria helicobacter pylori, pessoas que trataram ela, está voltando, recidivando, sobre pacientes que muitas vezes não conseguem ficar sem usar um protetor gás, tem vídeos meus aqui no canal, se você digitar aqui no YouTube, gastrite, doutor Fernando Lemos, azia, doutor Fernando Lemos, ou helicobacter pylori, que é o nome da bactéria do estômago, doutor Fernando Lemos, que até eu explico ali um conceito novo, que gastrites leves, esofagites leves, duodentes leves, não é mais indicado tratar a gás pylori de forma obrigatória, você assista, esse vídeo não é com esse objetivo. Eu só estou acreditando dizer que na verdade os medicamentos são úteis sim, se prescritos por um especialista sim, pelo período certo sim, isso aí salva uma vida. Então não fique com essa história que só o chazinho vai ter curado, que eu não sou esse tipo de médico, de especialista aqui, como muitas vezes, esse tempo teve uma pessoa de rede social que me convidou para fazer uma live, ou participar de um curso, só que eu não poderia falar sobre medicamentos e nem sobre procedimentos cirúrgicos, apenas sobre coisas naturais. Eu disse, o senhor está totalmente equivocado com a minha pessoa. Eu vou fazer de conta que eu não ouvi que o senhor me disse isso, porque isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é uma enganação para o público, e vamos parar esse assunto por aqui, porque eu não quero dar continuidade. Ele deve ter ficado chateado comigo, inclusive fez outras perguntas, pediu desculpa. Eu acabei até bloqueando essa pessoa que me fez esse convite e essa proposta indecente. Ok? Pessoal, vamos lá. Eu vou ser muito objetivo, papel e caneta na mão. Qual o melhor chá digestivo para o doutor Fernando Lemos do Planeta Intestino? Pessoal, eu tenho um vídeo aqui sobre chá de boldo, que é maravilhoso. Digita chá de boldo, doutor Fernando Lemos. Escreva aí. Vamos fazer vídeos sobre outros tipos de chá que as pessoas estão pedindo sobre chá de alecrim, chá de camomila, chá de carquil. Vamos fazer. Vamos fazer, porque é importante eu trazer isso aqui como especialista, como cirurgião, para mostrar que tem sim ciência dentro do chá, se feito e usado de forma correta. Mas eu vou dizer qual o chá digestivo que eu gosto muito. de prescrever com meus pacientes, aqueles pacientes que eu tenho segurança de prescrever, que é bom para gases, que é bom para dor no estômago, que é bom para gastrite, que é bom até mesmo para ajudar a cicatrização de úlcera gástrica, que ajuda a diminuir a acidez produzida pelas células parietais do estômago que produz o ácido clorídrico. Vamos lá? Papel e querendo na mão. Vamos lá. É uma mistura de funcho com espinheira santa. Um funcho, para quem não sabe, é uma planta silvestre do Mediterrâneo, da Europa e do Norte da África. Ele tem, além das propriedades digestivas, que é o que todo mundo conhece, lembra quem já foi pai ou mãe, que tinha antigamente uma coisinha para você colocar o bico do bebê no funcho e colocar para a criança nos primeiros meses de vida que tem muita cólica, para aliviar a cólica. Quem conhece também que tem as balinhas de funcho, que é bom para a parte diminuir gases, dores abdominais, até mesmo cólicas menstruais, você lembra? Esse é o funcho. Só que, na verdade, ele tem outras propriedades que nós vamos fazer depois em um vídeo só sobre o funcho. Tem flavonoides, ácidos graxos essenciais, que é muito importante para a parte do coração. Também ele pode ser extraído dele óleos essenciais, que são extremamente relaxantes para a musculatura. Mas eu estou aqui falando especificamente sobre a parte agora da digestão, dos benefícios da digestão. E a espinheira santa, eu não vou dar detalhes aqui, porque tem um vídeo que é maravilhoso, pessoal, que nós fizemos sobre a espinheira santa. Se você não viu, digita assim, espinheira santa e doutor Fernando Lemos. Esse vídeo aí é obrigatório, tá? Olha como é que é o preparato. Bem fácil, simples e barato. Já vou dizer para vocês de antemão aonde comprar o funcho e a espinheira santa verdadeira. Lojas de produtos naturais, farmácia de manipulação, muitas vendem. E alguns mercados, hipermercados, estão vendendo essas duas coisas. Vamos lá. Pegue um copo, uma xícara grande, tá? E você vai colocar uma colher de sobremesa bem cheia, não economiza, com folha seca da espinheira santa. E uma colher de sobremesa bem cheia, não economiza, de sementes de funcho. Ah, doutor, pode ser a semente seca de funcho? Claro que pode. Então é uma colher de sobremesa da espinheira santa com uma colher de sobremesa da semente de funcho. Você vai colocar nessa xícara, ou nesse copo, e você vai encher com água fervendo 250 ml. Não é 150 nem 200 ml, é 250 ml. Lembra que eu pedi que é uma colher de sobremesa bem cheia da espinheira santa e bem cheia de semente de funcho. E você vai deixar em infusão, ou seja, parado ali, essa água fervendo, durante 12 a 15 minutos. Não são 5 minutos nem 10 minutos. Tem até estudos mostrando o tempo que tem que ficar nessa infusão antes de você consumir o chá. Pode coar o chá? Óbvio que sim. Com certeza que sim. Aí você vai esperar 12 a 15 minutos e você vai se consumir. Mais uma vez eu digo, para que serve? Má digestão, dor no estômago, gastrite, azia, cólicas. É uma mistura maravilhosa. Quantas vezes usar por dia? Depende dos teus sintomas. Se você não tiver sintomas, não toma esse chá. Está com sintomas? Pode ser até três vezes ao dia. Após café da manhã, após almoço e após a janta. Geralmente com meus pacientes eu dou ó duas vezes ao dia. Após almoço e após a janta. Pessoal, eu não posso me esquecer de uma coisa. Nós temos uma página no Instagram que muitas pessoas estão fascinadas por essa página porque eu trago informações diferentes do que eu trago aqui no YouTube e a maioria também das dúvidas nós tiramos também lá pelo direct do Instagram. E são coisas do meu dia a dia, de cirurgias, de medicamentos, de pacientes, reflexões do doutor Fernando Lemos. Você tem que conhecer lá. Só cuida para não se inscrever em uma página fake que tem mais de 60 páginas fakes nossas. é dr. doutor .fernando underline que é aquele tracinho bem baixo rente a linha Lemos dr.fernando underline Lemos Eu te espero lá. Você vai gostar demais. Não esqueça de dar um like quem não deu. Se você gostou do vídeo dá um like que é importante para nós e te inscreva. Faça parte da nossa comunidade do nosso time Planeta Intestino. Abraço a todos e fiquem com Deus.